Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre Natasha de Nona. Hoje vamos falar sobre as paletas da Natasha de Nona. Eu já os comentei muitas, tenho três, e decidi que era uma boa ideia fazer um vídeo sobre o meu top das paletas de Natasha de Nona. Quais são as que eu mais gostei? E sinceramente, quais é que são os meus rankings em termos de paletas de Natasha de Nona? São produtos caros, portanto achei que este vídeo poderia ser útil para alguém desse lado que queira comprar as primeiras paletas de Natasha de Nona. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Então, como vos disse, vou falar de todas. Eu só tenho três paletas mesmo na minha coleção, no entanto, tenho várias que já experimentei aqui de amigas minhas e que sinceramente posso vos dar a minha opinião. Temos então, em termos de, na minha coleção, temos das clássicas, a Bronze e a Love. Outras paletas que eu já experimentei Natasha de Nona nestes mesmos formatos, a mais recente, a I Need a Nude, e a Retro, e a My Dream Palette. Portanto, na verdade, destas assim clássicas, as Eye Shadow Palettes que têm, acho que isto tem 15 tons, exato, 15 tons, estas de 15 tons, eu já experimentei, perdi-me outra vez, 5? 5 destas. Em termos de face palettes, só experimentei uma, que é a minha mais recente aquisição, que é a Glam Face Palette, e eu, no caso, comprei a Light. Esta é a minha última compra, comprei no último mês, vocês vão ver isto nos favoritos do mês de Outubro, mas já lá vamos. Em termos de paletas, assim, destas de 15 sombras, temos várias. As únicas que eu tenho são a Love, que às vezes dizem que é de edição limitada, na verdade eu estou no site, na taxa de Nona com a mecábula, e a Love continua aqui. Portanto, olha, já não vos sei dizer se isto é de edição limitada ou se não é, mas bem, a Love foi a minha primeira paleta da Natasha de Nona, na verdade, é uma que eu adoro. Se vocês gostarem de rosinhas, esta paleta é maravilhosa. Devo dizer, no entanto, que em termos de paletas rosas, eu também já experimentei a Retro, assim, destas de 15. Obviamente há aquelas paletas bem grandes, tipo de 28 sombras, essas eu nunca experimentei nenhuma, mas as pequeninas, as de 5, também são muito fixos, mas eu, acima de tudo, gosto de paletas, assim, destas, para mim, porque têm muita versatilidade. As rosinhas, se vocês gostarem das famílias de cores rosas, a Retro Eyes Shadow Palette e esta Love são as que eu mais gosto. A Love, eu neste momento, se cobrasse ou a Love ou a Retro, se calhar iria até para a Retro, porque tem tons que eu uso mais. Eu já experimentei uma de uma amiga minha, por acaso, acho que nunca trouxe aqui para o canal, mas a Retro é esta aqui. Eu vou por aqui ao meu lado, para vocês verem. Em termos de rosas, a Love e a Retro são, assim, as melhores. Eu adoro tons rosinhas. Neste momento, devo-vos dizer, se já existisse, quando eu comprei esta Love, não existia a Retro. Se já existisse a Retro, na altura em que eu comprei a Love, eu optaria pela Retro, só porque os tons, para mim, são mais apelativos e mais usáveis de dia a dia. Esta Love acaba por ter tons, assim, um bocado mais diferentes, que eu não uso tanto. Tipo, estes roxos, por exemplo, eu não uso tanto. Este cinza aqui, eu também não uso tanto. Todos os outros, eu uso bastante. Mas, em termos de rosas, estas duas são esplêndidas. Depois, em termos de smokey eyes, temos, obviamente, já sabem que a nova Shannon e temos a Glam Eyeshadow Palette. A Glam é um mix de tons neutros e tons acastanhados com tons mais escuros para fazer smokey eyes. Eu acho a Glam muito mais interessante, sinceramente, e a Shannon, obviamente, tem só escuros. A Shannon, eu não vou por aqui, que é nos tons pretos, a mais recente que saiu. É uma que não me chama nada, eu não me experimentei, portanto, não vos posso dar, tipo, a minha review, em termos de se é uma boa paleta ou não. À partida, deve ser. As sombras da Natasha são consistentemente boas, em termos de tanto uma como outra. Se formos falar de sombras mais neutras, temos, muito dentro do mesmo género da Glam, temos, por exemplo, a Biba. Embora a Biba tenha tons bem mais quentes do que a Glam. Vou deixar a Glam deste lado e vou pôr agora a Biba deste lado. A Biba acaba por ser mais cara do que todas as outras. As outras andam nos valores de 80. Dependendo de onde é que vocês os compram, no site oficial da Natasha de Nona são 81 euros, estas assim de 15. A Biba é para cima dos 100 euros. A Biba tem uma grande diferença. Embora o display parece igual, 15 sombras, a Biba tem sombras maiores. Ou seja, as quantidades das sombras individuais são maiores do que estas assim. Ou seja, acaba por ter o mesmo display, a mesma quantidade de cores, só que em maior quantidade. Por isso é que a Biba é uma das mais caras. Acho, no entanto, se vocês querem uma paleta de neutros, a Biba é e seria a minha melhor opção. Acho que assim de todas, vendo todas as paletas da Natasha de Nona, a Biba é a mais consistente em termos de, até para maquilhadores, se quiserem para o vosso kit, acho que a Biba acaba por ser assim a mais versátil. Porque vocês têm tons smokey, na última linha de baixo, depois têm tons neutros, nas duas primeiras linhas têm tons mais escuros, tons mais claros, castanhos mais neutros, castanhos mais quentes. Mas, sinceramente, acho mais interessante do que a Glam, que também tem estes neutros e estes escuros para fazer smokey eyes, e também dá muito bem para trabalhos, mas acabam por ser todos a puxar todos mais para os frios. Entre neutras, Biba ou Glam, a Biba seria a minha escolha, sendo que não tive nenhuma. Depois, em termos de tons quentes, 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 temos a bronze, que é a minha paleta de sombras favorita, da Natasha de Nona. Esta foi uma loucura quando saiu, e se vocês gostam de tons quentes, basta olharem para a disciplina dela para perceberem porquê. É gold dreams, gold bronze dreams. É quente, é bronze, é terracota, é rose gold, é champagne, é tudo o que se quer, enquanto também temos tons escuros para intensificar os looks. A bronze é, para mim, a melhor paleta da Natasha até aos dias de hoje. De todas as que eu já as comentei, é a que eu uso mais. Vocês conseguem ver que a minha, eu por acaso limpei há pouco tempo, mas a minha está bem usada, eu uso muito tanto no meu kit, como na minha vida pessoal. Mas lá está, eu sou uma pessoa muito de tons quentes, e sinto que as pessoas que vêm parar até a mim, em termos de clientes, também são. Se eu chamo isso, provavelmente. Se vocês gostarem de tons quentes, também tem uma que é Yucca Eyeshadow Palette, que eu vou por aqui. A Yucca tem também estes bronzes, e estes champanhes, no entanto, acaba por ter um bocadinho mais de algo diferentão. Na Yucca, vocês têm tipo verdes, tipo verde floresta, têm tipo um amarelo mais amarelo, não é tão tipo bronze, quente, terra, cabos têm mais amarelo e verdes, e têm também tipo um cinza. Óbvio que se querem algo diferente, que não têm muito no mercado, a Yucca destaca-se por ser diferente. Não me chamo imenso, confesso, mas eu sou uma pessoa mais de neutros. Depois temos duas, que eu acho que têm assim, tons muito user-friendly. Ou seja, são tons que vocês olham para a paleta e tipo chamam-vos imenso. Neste caso, temos a My Dream Palette, que será uma das que eu vou comprar, sem dúvida. Esta foi uma daquelas paletas que eu fiz vídeo aqui no canal, fiz reels, fiz shorts, fiz imenso conteúdo com essa paleta, adorei, e sem dúvida que é a minha próxima compra para o meu kit. A My Dream Palette. Quando eu dei de volta, eu pensei, eu preciso desta paleta para o meu kit. Acho que lá está. Olha, se assim de repente chama muito os tons. Outra que também se olha e chama muito os tons é a I Need a Nude, a Nova. Agora, vocês sabem que eu, a Nova, estou reticente com ela, em termos de, eu acho que é boa, e vocês virem os últimos vídeos aqui no canal, eu mostrei tanto a fazer looks com ela, como primeiras impressões, e fiz looks que eu considero muito bonitos. E acho que se consegue fazer looks super bonitos com ela. No entanto, acho que se vocês não aglomerarem por famílias de cores, acaba por se tornar complicado e confuso. Embora a I Need a Nude seja mais falada, a My Dream Palette foi sem dúvida que eu mais gostei. E depois, vamos à família das coloridas. Em termos de cores, temos a Retro Glam. Em nada tem a ver com a Retro Clássica. A Retro Clássica, como vos mostrei, era a rosinha. Esta Retro Glam é pastéis. Pastéis verdes, pastéis azulados e pastéis rosa. Muito anos 60, é pastéis, acima de tudo, e é coloridos. Vocês não têm propriamente neutros para isto. Têm dois acinzentados que podem fazer looks mais intensificar looks e têm dois acinzentados mate muito clarinhos que podem ser transição, mas vocês não conseguem fazer looks neutros com isto a não ser se usarem os rosas. Acho que é uma paleta conceito. Para quem quer estas cores, está tudo bem. Está uma boa conjugação porque estes rosinhas, estes azuis e estes verdes pastéis vão-se todos interligar muito bem, mas acho que para variedade peca um bocadinho. Depois temos a Circo Loco. Esta acaba por ser a que tem mais cores, digamos assim. Embora eu acho que é uma paleta que está mal construída, na minha opinião. Acho que está uma mistura de cores, está uma salganhada. São metálicos, são mates e acho que se vocês não utilizarem esta paleta com outras paletas, não sei, acho que vai faltar qualquer coisa. Porque estes tons não têm cores complementares mate para fazerem looks coesos, na minha opinião. A Circo Loco é um mix de tudo. Vocês têm verdes, têm azuis, têm laranjas, têm rosas, têm cinzas, têm lavandas, têm tudo. Se é uma paleta arco-íris perfeita para ter no kit, eu acho que não, porque têm acima de tudo muitos metalizados e poucos fumados e vai sempre faltar qualquer coisa. Esta é a minha opinião. É assim, tinha potencial se fosse mais bem construída. Esta é assim das que menos me chama de sempre. E depois ainda temos mais duas que na altura me deixaram muito intrigada. De um lado a Sunrise e do outro lado a Zendo Palette. A Sunrise vocês têm os amarelos e os laranjas, mas vocês também têm os rosados. E depois têm no fundo da paleta, mesmo no cantinho, umas cores muito estranhas que são tipo... Eu não sei de escrever estas cores. É assim uns beiges, uns beiges, beiges bronzes. Meio prateados também. É acima de tudo se vocês querem literalmente criar as cores do pôr do sol. Tipo, está inspirada literalmente nas cores do pôr do sol. Desde o roxo, o rosa, o laranja, o amarelo. Depois têm tipo os bronzes, os intermédios. Não é muito versátil na minha opinião. E a Zendo é dentro da mesma coisa. A Zendo eu acho que a inspiração é mais tipo cores da África. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho. Ou então se calhar foi essa a pinta que eu tirei à paleta. Tem, obviamente. Como eu digo que elas são a mesma vibe. Elas são a mesma vibe porque a primeira metade ou quase toda a Zendo tem os avermelhados, os alaranjados, os bronzes, os rosados. Aquelas cores tipo pôr do sol. E depois no fim é que tem mais tipo os verdes e os azulados que sim pode. Se calhar fui eu que tirei esta pinta de... Sim, é mais tipo África. Depois tem tipo os lagos e as plantas e etc. São paletas mais conceito na minha opinião. Acho que não são boas versáteis em termos de para se ter no kit vão ter imensa escolha de cores. E acho que para o dia a dia a menos que usem estas cores todos os dias é difícil fazer looks neutros e suaves com estas cores. Depois por fim temos as grandelhanas as de 28 sombras que para as de 28 serem caríssimas as de 28 sombras já são para cima dos 200€. É um absurdo. Embora obviamente a qualidade paga-se e na taxa de nona deve ser das melhores qualidades que há no mercado esta é a minha opinião. Acho que as de 28 sombras não justificam o valor acima dos 200€. Eu acho que ela percebeu que em termos conceituais as de 28 eu acho que não estão muito bem pensadas em termos de cores pelo menos para se ter no kit. Para o dia a dia para uma pessoa tipo um comum mortal digamos assim eu também acho que não mas isto são os meus gostos pessoais mas como maquiladora olhando para elas para ter no kit eu acho que falta sempre qualquer coisa. 28 acho que é a board de todas sinceramente não me chamam imenso. Depois temos as mini paletas de 5. Acho que para quem quer pouca coisa para o dia a dia estas são muito 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 bonitas. Tem várias que eu já olhei e pensei meu Deus isto tem tipo todas as cores que eu preciso para o meu dia a dia e todas as cores que eu gosto de usar no dia a dia. Portanto acho que se vocês usam poucas sombras no dia a dia e encontrarem uma das pequeninas que vos chame top 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 parecem-me super interessantes para quem não quer uma grande variedade ou para quem não é maquilhador estas três já acho um bocado já acho que limita um bocadinho. E depois temos por fim as paletas de rosto as face palettes ou a love face palettes ou estas glam face palettes acaba por ser mais simples e é uma mistura de paletas que trazem produtos de rosto e sombras para os olhos. Eu ultimamente andava a ponderar comprar uma destas porque eu achei que primeiro era bom para o kit porque se eu tiver por exemplo só uma cliente ou duas ou três clientes que usem coisas mais suaves eu aqui consigo ter um bocado de tudo. Embora não fui tanto a pensar no kit foi mais a pensar em mim porque achei que isto para a viagem ia-me dar imenso jeito porque eu das duas uma ou levo uma paleta que tenha tudo ou tenho que levar tipo tudo separado e então estava naquela do bem. Isto poderá ser bom para kit tipo se for algo mais natural ou clientes querem algo mais natural porque eu acabo por ter neutros aqui e para mim topo para a viagem. Devo dizer na Glam Face Palette que é esta que eu tenho aqui tem a Light portanto que é esta que é a minha que tem os tons claros e tem a escura que tem tons um bocadinho mais escuros e na Love é os mais rosados a coleção Love é mais nos rosas tem uma eu acho que é só apenas uma cor deixa eu ver aqui mas eu acho que sim na Love é exatamente apenas uma cor portanto há alguns tonzinhos rosas de sombras e pastéis um blush e um iluminador fica sempre a faltar o bronzer eu acho que estas paletas para serem perfeitas faltam bronzer fora isso esta é a minha última aquisição eu comprei o mês passado em setembro tenho que estar a adorar aliás eu fiz a minha maquilhagem aos olhos toda só com estas sombras o blush e o iluminador também são desta paleta o blush é muito muito bonito e o iluminador o blush é em creme by the way o iluminador é em pó temos aqui o meu top eu vou vos dar o meu top de paletas na taxa de nona e vou vos dar o meu ranking porque eu falei de tanta coisa que poderá ter sido confuso este vídeo vamos começar com as face eu vou dar mesmo pontuação de 0 a 10 ok sendo que 10 é tipo a melhor pontuação que elas podem receber 0 é tipo a pior nada vai ter 0 porque é na taxa de nona que são são coisas muito boas como sempre com as face palettes eu acho que só posso dar ranking das coisas que eu experimentei e glam face palettes é um 10 para mim acho que principalmente para a minha vida pessoal e para viagens eu que viajo bastante isto vai-me ser muito útil qualidade é boa a mistura de cores está brutal porque temos um castanho mais escuro um castanho médio um muito muito clarinho e depois temos assim um dourado champanhe muito soft e um mais pó bronze os dois produtos de rosto são ótimos portanto esta para mim é um 10 e depois temos as paletas de sombras de 15 sendo que eu vou vos dar o meu ranking das 5 que experimentei as 2 que tenho e as 3 que experimentei a única que é um 10 é a bronze pá esta que tinha a ser a minha paleta de sombras favorita da minha coleção acho que se não gostarem de tons quentes vocês não vão gostar disto se gostarem de tons quentes tons bronzes tons dourados aquele glam Hollywood vibes isto é um autentic 10 as sombras são cremosas muito muito boas os metálicos são intensos tem aqui um dual chrome rose gold que é magnífico e o preto é daqueles muito cremosos que são epá isto é um 10 ponto depois das rosinhas que eu experimentei temos a retro e temos a love eu devo-vos dizer a retro para mim é um 9 eu amei as cores da retro e a love para mim neste momento é um 7 eu adoro-a uso-a muito mas é mais um 7 porque eu não procuro tanto por ela por ser mais limita-me mais em termos de tons ou seja eu tenho aqui acaba por ter tons muito vibrantes que eu não uso tanto isto é com tudo é mesmo o meu gosto pessoal portanto neste momento este é um 7 a retro é um 9 e depois temos a my dream eyeshadow palette a my dream palette para mim é um 8 e pronto é este o vídeo espero que tenham gostado eu sei que falei de muita coisa muitas paletas muitos nomes deve-se também um bocado o meu filtro de gostos pessoais e o que é que eu acho que poderá ser útil assim de ver de repente o que é que poderá ser útil tanto para vocês como pessoas digamos individuais e maquilhadores mas acima de tudo eu queria-vos era dar o ranking e acho que o mais importante a reter deste vídeo é de tudo o que eu falei o ranking é o que mais importa que é o que eu acho que é melhor que eu já tenha experimentado e espero sinceramente que tenha ajudado quer vocês já tenham muitas paletas na taxa de nona ou estejam a comprar a vossa primeira paleta espero que eu tenha simplificado um bocadinho o vosso trabalho de escolher temos tanta coisa no mercado hoje em dia que acaba-me se tornar muito difícil comprar o que quer que seja espero que este vídeo tenha ajudado nem que seja um bocadinho e digam-me abaixo nos comentários se tem alguma paleta na taxa de nona qual é que é a vossa favorita e porquê espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau